O que é que o Sky voltou e você não ficar sozinho eu vou tomar um gole de café Eu vou também, eu só vou pegar água o perigo, eu vou deslogar Pro caso do... porque eu vou lá comprar um pãozinho, mano Vale muito mais a pena comprar fresquinho Compre pra mim também Vou, vou, quer também, Azul? Passa ali rapidão Filha da puta, ele fala pra gente que a gente não dá moral pra ele aí Por que, mano? Pera aí, pera aí, eu tô aqui O principal do cu não presta nem atenção no que você fala Ô, mano, tô sendo caçado aqui, mano, tô no meio, o cara tá... Ô, hoje é... O Sky não dá pra pôr o elevador Ah, então deixe Não, não, nem adianta não jogar agora Eu vou até deslogar aqui O que? Você tá morrendo cedo? Não, porque... É, exatamente Se eu ficasse ali, rodando ali Ia comer muito tempo de vídeo que eu tô gravando, né? E... E não dá pra jogar Vou lá comprar lá, já voltei, rapaziada Falou Demorou Bora, amor Tchau, tchau Tchau